Bom gente, eu vou falar com vocês então sobre a nossa ideia, nossa palestra aqui hoje é sobre uma publicação digital em tablet, quer dizer, não só em tablet também, como nas telas, na multiplicidade de telas que a gente tem hoje em dia, que a gente chegou nisso a partir muito do advento dos tablets, certo? Bom, o que que acontece? Hoje em dia a gente está vivendo numa era que a gente tem uma quantidade muito grande de telas a gente tem uma quantidade muito grande de telas, quer dizer, a gente acessa conteúdo em um tablet, em um celular a partir de uma tela de computador, quer dizer, são muitos lugares em que a gente acessa todo tipo de conteúdo e isso gera uma questão muito grande para quem produz esse conteúdo, quer dizer, como é que você vai criar uma quantidade muito, uma quantidade de conteúdo que se adeque, que se adapte a essa quantidade enorme de telas que a gente tem hoje em dia, quer dizer, numa época que você produzia material, material para um livro ou às vezes para um site ou um CD-ROM, a situação era tudo muito mais controlada, quer dizer, você tinha um alvo seu, quer dizer, você tem uma página de um livro, você tem uma tela de um computador na época do CD-ROM, né, ou um site e tal mas hoje a gente tem uma quantidade muito grande de sistemas e lugares que a gente vai exibir esse conteúdo, né e criar material para todo esse tipo de coisa pode te dar um retrabalho muito grande, quer dizer, vamos dizer, pensar que você criou um livro, por exemplo que você queira que uma pessoa veja na tela de um computador, tá, as pessoas viram, olharam ali e tal e você de repente quer que aquilo ali funcione em um iPad muitas vezes você tem que refazer uma quantidade muito grande de conteúdo, quer dizer, você tem um retrabalho muito grande para poder fazer com que isso chegue também nesse iPad e aí pense que você também quer trabalhar que aquilo ali seja visto num telefone Android, por exemplo e olha a variedade de telefones Android, a variedade de telas de Android que você tem quer dizer, isso é uma questão muito grande para a gente, quer dizer, para quem faz o conteúdo isso é um ponto muito importante daí o que que acontece? Pensando nisso e com a experiência que a gente tem, quer dizer, eu trabalho em um ateliê que chama Ciclope a gente diz que a gente é um ateliê de arte digital a gente trabalha já há muito tempo criando material, vídeo interativo, documentários, esse tipo de coisa que tentam dar conta dessa quantidade de tela, dessa quantidade de coisa com base nessa experiência que a gente teve e nessas dificuldades que a gente vai encontrando sempre a gente bolou uma série de... a gente bolou uma série de... é, a gente está com problema... só um instantinho, gente, problema técnico aqui né, o que que acontece? a gente, com base em uma série de dificuldades que a gente teve que a gente veio enfrentando ao longo dos anos a gente juntou uma série de conceitos uma série de coisas que a gente pensava que poderiam ajudar e pensamos em criar pensamos no como seria uma ferramenta que desse conta desse tipo de coisa, quer dizer como que seria uma ferramenta que a gente conseguisse criar um conteúdo e ter isso distribuído numa gama maior de dispositivos pra uma gama maior de pessoas então, a partir disso daí, a gente pensou numa série de propriedades, numa série de coisas e isso foi dando ideias pra nós e aí surgiu o Managana que é um software que a gente bolou que funciona dessa forma né qual que é a ideia? a gente tem uma vez só, você vai, cria o seu material cria aquele conteúdo cria, prepara aquilo e aquilo ali fica disponível pra todo tipo de sistema ou na verdade, todo tipo na maior quantidade de sistemas e telas e dispositivos que a gente conseguir pensar certo? a gente usa umas três bases pra isso quer dizer, a gente pensa onde que esse material vai ser visto? primeiro pela web quer dizer, uma pessoa abre o navegador vê aquilo consegue acessar da casa dela abre o navegador começa a assistir é isso que a gente está vendo, aliás, aqui a gente está essa apresentação ela foi feita no Managana e ela está sendo exibida aqui dentro do navegador pela web outra coisa que a gente pensou também é o seguinte esse material tem que ser tem que poder ser visto nos dispositivos móveis a gente tem tablets e telefones com sistema IOS e Android basicamente esse foi o nosso primeiro foco que precisam receber esse conteúdo de alguma forma esse mesmo conteúdo que você conseguiu disponibilizar pro site certo? e a gente pensa também que é uma coisa que a gente trabalha muito no ateliê que são exibições públicas quer dizer isso tem que ser esse material que você fez ele tem que poder ser exibido pra um público por exemplo numa situação assim como hoje quer dizer ser exibido por um público e ter uma certa interação desse público com esse material então a ideia desse a ideia do Managana nasceu em cima disso quer dizer vamos pensar num software que faça isso que dê conta dessas três coisas quer dizer a publicação pra web a publicação em dispositivos móveis uma exibição pública e que seja algo que você consiga trabalhar de uma vez só uma vez com o mínimo de retrabalho possível e daí veio a ideia quer dizer uma coisa que funcione assim aberta precisa também ser aberta e aí foi a ideia de produzir esse Managana na forma de um software livre ele é ele é montado sob a licença LGPL né então é o seguinte a gente elencou então uma série de princípios pra desenvolver esse software que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que ele funciona como é que a nossa proposta pra ele dar conta disso aí que a gente está se propondo né então olha primeiro é a questão do uso sem conhecimento técnico quer dizer uma pessoa sem conhecimento técnico precisa sentar na frente de um computador ter ali um diagramador pra ela começar a montar o material dela quer dizer eu não preciso ter experiência em criar códigos ou coisas assim pra que eu possa criar uma uma publicação interativa por exemplo eu tenho que ali abrir como é quem está mais acostumado com o InDesign alguma coisa assim eu tenho que puxar mexer puxa minhas imagens puxo meus vídeos mexo ali coloco meu texto e defino toda a interação que tem aquilo ali sem eu precisar dominar códigos nem nada pra fazer isso outra coisa é a ideia da comunidade a gente tem uma outra questão grande no Managana que nessa era nossa essa era que os tablets estão aí que estão os celulares as coisas estão por aí tudo é muito social as pessoas compartilham as pessoas dividem conteúdo e tal então uma das coisas que a gente pensa é que um pensou que o Managana precisava dar conta de que tanto enquanto as pessoas estão acessando o conteúdo enquanto elas estão criando o conteúdo elas trabalham em comunidade né então vocês vão ver que enquanto você está acessando o conteúdo você vai conseguir jogar aquele conteúdo numa rede social buscar informações de uma rede social pra dentro dele e enquanto você está produzindo esse conteúdo você consegue também fazer isso em um grupo em uma comunidade então você tem o Managana ele consegue gerir um grupo de pessoas né que estão gerindo com diferentes níveis de acesso quer dizer eu vamos dizer que eu criei um conteúdo eu bolei um conteúdo eu sou um administrador desse conteúdo eu posso ter também pessoas que são simplesmente autores elas vão ali e colocam vão acrescentando coisas nesse material que eu criei e eu tenho editores que conseguem também entrar ali mexendo que essas outras pessoas estão criando e contribuir também quer dizer ele consegue gerar uma forma coletiva de produzir o conteúdo também certo? Outra questão outro ponto é a nossa integração entre as telas quer dizer não só a gente tem uma quantidade de telas diferentes e as pessoas acessam em diferentes telas como a gente também pensa que uma tela precisa conversar com a outra essas telas precisam eu estou ali num tablet eu estou com meu telefone eu preciso ter alguma forma bolar alguma forma dessas duas telas conversarem eu começo a ler em algum lugar termino em outro ou eu ligo meu computador em uma projeção e ligo meu celular e esse celular conversa com essa projeção e a gente consegue fazer trocas de informações ali ou eu tenho uma exibição e várias pessoas com vários celulares conseguem se conectar àquela tela para trocar informações sobre o que está sendo mostrado o que está sendo visto naquela tela é uma questão social inclusive para a leitura também então essas telas também precisam ser conectadas entre si certo e como eu falei com vocês a ideia é de a gente poder criar para um dispositivo móvel para um navegador web e para essas apresentações públicas depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de usos do Managana vocês vão ver esses três pontos aí ok bom outra coisa então como eu já falei para vocês é que o Managana como essa ideia que a gente precisa ter ele de uma forma mais aberta possível ele foi criado como software livre sobre LGPL3 e também ele gera um formato de arquivo que é um formato de arquivo aberto na verdade vocês vão ver que ele é um conjunto de arquivos de mídia mais um conjunto de arquivos XML isso é uma ideia que é a seguinte se você não gosta da implementação do Managana se você tem fez um trabalho ali de repente você quer pensar em alguma outra coisa você tem um formato de arquivo aberto que você pode desenvolver algum outro software que lê aquele formato de arquivo e trabalhe ali sem precisar da nossa proposta de funcionamento a ideia é tentar evitar ao máximo a perda de trabalho em cima disso certo bom para dar conta disso o que acontece nós chegamos à conclusão que um software só não ia dar conta de fazer isso tudo da melhor forma então nós criamos uma série na verdade são quatro softwares que formam o Managana a primeira delas são os ícones deles as cores batem aí o Editor e o Player como é que é o Editor e o Player o Editor e o Player são dois aplicativos web que você vai abrir no seu navegador e ali você cria o conteúdo e ali você vê o conteúdo quem acessa por um navegador quem acessa de um desktop ou de um notebook acessa esse conteúdo vê esse conteúdo por esse player que é um aplicativo web e edita também por ali porque a ideia da gente funcionar com uma criação colaborativa pede que esse editor esteja ali na web funcionando pela internet porque as pessoas possam trabalhar concomitantemente uma segunda ferramenta que faz parte do Managana a gente chamou de App Wizard o que que acontece enquanto você está criando como eu falei para vocês ele está gerando um arquivo que é um arquivo que é um conjunto uma pasta com arquivos XML e arquivos de mídia esse App Wizard é um programinha para Windows que a gente fez que ele pega esses arquivos e salva isso como um aplicativo web um aplicativo móvel que vai funcionar na plataforma Android ou na plataforma iOS prontinho para você mandar para uma loja da Apple ou para mandar para o Google Play ou para qualquer loja Android certo? se vocês olharem nas lojas no Google Play e na App Store da Apple e procurarem pelo Managana vocês vão encontrar dois softwares lá um é um Managana mesmo que ele tem um ícone laranja que vão ver conteúdos que nós fizemos em cima dele e tem um outro software que chama Managana R que é um software de controle remoto que é o próximo que eu vou falar aí para vocês que faz essa conexão que permite que várias pessoas se conectem a uma exibição ou mesmo a uma coisa particular a uma exibição particular é essa terceira software do Managana e por último a gente tem um software que a gente chama de Showtime que serve para exibir para exibições públicas né esse Showtime pega esse conteúdo que você fez e tem com uma série de possibilidades de interação e exibição ele consegue mostrar isso para o público ele é bom para uma projeção para alguma coisa assim né entrando em detalhes entrando em detalhes assim entrando um pouquinho em cada um esse aqui é a cara do nosso editor né é meio basicão assim mas ele funciona bem até então as ideias são essas quer dizer primeiro a criação colaborativa o Managana então funciona como software web quer dizer você chega entra faz o seu login entra lá com o seu login você tem acesso aos conteúdos seus você pode a partir daí criar conteúdos novos o que a gente chama de comunidades quer dizer o que um software normal de criação chamaria de um projeto a gente chama de comunidade pela ideia daquilo ali poder ser uma criação coletiva né então você cria então você cria aquele projeto cria aquela comunidade e vai acrescentando outras pessoas quer dizer você acrescenta outras pessoas cria contas de acesso para outras pessoas né e a partir dessas contas de acesso você vai liberando níveis de acesso para essas pessoas e elas vão te ajudando a criar aquele conteúdo claro você pode usar isso para você mesmo quer dizer só você trabalhando só você criando mas isso é uma possibilidade também do software de fazer isso essa criação colaborativa né como eu disse com vários níveis de acesso diferentes depois a ideia dos diversos formatos de mídia quer dizer hoje a gente trabalha com todo tipo de coisa vídeo, imagem áudio textos e tal né então ele tem que integrar esse tipo de coisa e dar conta também de uma interação né já que a gente está trabalhando em telas que dão essa possibilidade você consegue também ver essa questão de interação certo é é isso que eu estou dizendo né produção de publicações digitais interativas né então ele segue vocês estão vendo aí isso uma série de telas desse editor desse editor que funciona pela web claro que você pode pegar ele instalar ele num servidor local alguma coisa assim mas o grande forte é essa trabalhar pela web no site do Managana você consegue baixar o software os instaladores tudo e consegue também ver o código fonte e tal né depois a gente chega no player esse aqui é a carinha do player web né é primeiro a ideia dele estar focado em navegadores na web para exibir o player web a gente usa o flash player tá quando você está na web ele usa o flash player para exibir o o o conteúdo né o que que acontece a gente tem no 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 player no player a gente tem uma barrinha em cima que deixa a gente tá vendo ali em cima onde está uma marquinha e tal um relógio aqui em cima a gente tem uma interface que deixa as pessoas que estão é é vendo aquele conteúdo essa interface elas conseguem fazer coisas como mandar esse conteúdo para o facebook mandar para um twitter para um google plus né isso claro que se você que criou o conteúdo deixar então é você consegue compartilhar esse conteúdo de uma forma simples a partir dessa interface olha ali né você consegue também para todo o conteúdo que você criou no managana permitir que as pessoas comentem e avaliem tudo que está ali quer dizer tudo que você cria já automaticamente recebe esse tipo de de propriedade como eu falei também tudo você permite ou não né isso é uma opção sua mas ele já está pronto para fazer isso quer dizer então você consegue compartilhar no facebook compartilhar no twitter avaliar comentar né esses comentários podem ou não ser moderados você escolhe né na interface do editor do software você consegue dizer o que que você como isso vai funcionar e vocês vão ver que o player em aparelhos móveis um player num tablet e tal ele segue mais ou menos a mesma estrutura ele tem mais ou menos a mesma cara essa barrinha lá em cima com uma marca um logo que você pode definir que te dá acesso a várias outras funções também se você não quiser isso e ter só seu conteúdo mesmo você põe só seu conteúdo e manda sumir com essa barrinha né bom daí vem o gerador de aplicativos o que que acontece quando você termina de criar um conteúdo ou enquanto você está criando um conteúdo você pode pegar aquele material e passar por um gerador de aplicativos que gera arquivos que você pode usar num telefone android ou num aparelho da apple certo e isso está pronto para você jogar para a app store para você jogar para o google play e esse conteúdo pode funcionar de duas formas ou você pega todo aquele material que você usou na sua criação e coloca dentro do aplicativo e aí esse aplicativo funciona independente de conexão de qualquer coisa colocou ali e mandou ou ele pode se conectar a um servidor seu onde você tem o managana instalado e ele vai buscar daquele seu servidor o conteúdo isso permite que você crie publicações que você está mexendo o tempo todo quer dizer para você criar uma revista eletrônica por exemplo uma publicação digital isso funciona super bem você cria só um aplicativo que na verdade é só uma casca que vai entrar na internet e vai buscar seu conteúdo sempre que precisar e você consegue ir atualizando e mexendo nisso eternamente e as pessoas que estão vendo elas estão recebendo sempre uma versão mais recente claro que aí isso vai pedir que elas tenham conexão com a internet né esse gerador de aplicativo também consegue gerar uma espécie de controle remoto que pode se conectar a um conteúdo seu né vamos dizer que você instale o managana no seu site né coloque ele ali no seu site você tem ele pode ser colocado dentro de um frame dentro de uma página o seu conteúdo pode ser colocado ali e você quer deixar que as pessoas se conectem aquilo ali e meio que funciona tanto em Windows quanto o Mac OS que você consegue usar para pegar o conteúdo que você fez podendo estar tanto no seu computador quanto na internet e usar aquilo ali para uma exibição pública quer dizer você cria as chaves públicas para as pessoas poderem se conectar você tem uma série de interações diferentes ele prevê interações com o webcam ele prevê interação com o Kinetic da Microsoft ele prevê umas interações com teclados com contornos remotos e tal ele consegue também gerar um video mapping quer dizer você pode pegar e projetar usando vários projetores fazer recortes do seu conteúdo e projetar aquilo ali em superfícies regulares fazendo esse tipo de exibição ele consegue também fazer exibição em 3D estéreo porque o próprio editor de conteúdo ele trabalha com o eixo Z também então na verdade não é um um tridimensional perfeito porque na verdade são planos num ambiente tridimensional mas se você trabalhar no seu conteúdo e usar esses planos nesse ambiente tridimensional o aplicativo showtime se você tiver um hardware por exemplo uma tv que faça exibição 3D ou um projetor 3D ele vai conseguir também gerar esse conteúdo soltar esse conteúdo usando 3D estéreo né então esse showtime foi pensado pra isso quer dizer pra quem está fazendo exibições públicas pra artista digital ele consegue por exemplo abrir um servidor TCP e se comunicar com outros softwares pra ficar trocando informação então uma pessoa que quer criar um um código alguma outra coisa em algum outro software usando um processo em qualquer outra coisa ela pode escrever o software dela pra interação e fazer ele se comunicar com o Managana pro Managana gerir só a exibição desses dados desse conteúdo né tudo isso a partir desse software que chama showtime que funciona pela internet e que funciona desculpa no computador com Windows ou no MacOS tá e aí a gente vem como é que é a ideia de como é que o Managana organiza esse conteúdo como é que funciona isso como eu falei pra vocês a ideia nossa era ter além do software ser livre a gente ter o conteúdo de uma forma aberta que seja fácil pra um ser humano não só pra uma máquina ver aquilo entender aquilo ali e se achar que preciso escrever algum outro software que entenda aquele tipo de arquivo né se fala assim ah não gostei da implementação que vocês fizeram não gostei da ideia do software de vocês mas eu tenho esse conteúdo que foi feito nele e eu quero aproveitar em algum outro lugar então esse arquivo ele é aberto ele é montado como uma pasta de arquivos pra que você possa criar alguma outra coisa e ler esse arquivo em algum outro software né isso aí a gente chama de pasta diz vem da origem do Managana olha que um barulhão ali vem da origem do Managana quer dizer essa pasta diz o diz é digital imagination set o Managana vem de uma de uma história nossa do sítio de imaginação que é um software que a gente vinha fazendo na verdade um software e conteúdo que a gente vinha fazendo há um tempo que acabou gerando virando o Managana daí esse nome digital imagination set na verdade é uma pasta de arquivos né que tem uma estrutura que é uma estrutura simples quer dizer uma pasta com mídia uma pasta com seus arquivos de playlist uma pasta com seus arquivos de conteúdo tudo em formato XML ou nos arquivos de mídia que você tem né isso aí como é que é organizado então como eu falei pra vocês é os projetos no Managana o que os softwares normalmente chamam de projetos são a gente chama de comunidades pela ideia de que a gente pode desenvolver isso construir isso de forma coletiva então quando você cria por exemplo vamos criar uma publicação nova então eu estou criando uma comunidade nova eu crio uma segunda publicação eu estou criando uma segunda comunidade quer dizer você tem comunidades que é um conjunto que faz sentido um conjunto de conteúdo que faz sentido nele mesmo uma revista um documentário alguma coisa assim então isso são as comunidades cada comunidade tem uma pasta diz dela quando você cria uma comunidade o software cria uma pasta diz com esse conteúdo pra ela dentro dessas comunidades a gente tem o que a gente chama de streams esses são fluxos na verdade quer dizer dá pra entender eles mais ou menos como páginas pensa num livro impresso quer dizer cada stream seria uma página a diferença de um stream pra uma página é que esse stream ele tem uma timeline dele você tem as animações desse stream você tem tudo dentro de um stream e você pode criar quantos desses streams você quiser quer dizer essa apresentação que eu estou mostrando pra vocês ela é uma comunidade e cada uma dessas telas é um stream que foi feito mesmo que ele tenha uma timeline ele é feito com keyframes só mas você pode ter uma sequência de keyframes e o software pode fazer gerir uma interpolação uma animação entre os elementos dentro de um stream né então dentro das comunidades você tem esses streams eles são salvos como arquivos XML dentro da pasta stream você tem também playlists o que são as playlists pra gente playlist é uma sequência de mídia só que você pode ter uma playlist por exemplo que tenha um vídeo uma foto um texto dois áudios depois outro vídeo quer dizer é uma sequência de mídias né que você pode usar tanto como playlist mesmo você toca aquilo ali ele vai tocando e passando de um pro outro e tal como usar isso aí como usar isso como biblioteca você usa essas playlists pra ser vídeo como bibliotecas pro seu trabalho você tem uma biblioteca por exemplo os gráficos comuns daquele conteúdo então você tem ali naquela playlist todos os gráficos comuns você vai criar um stream novo por exemplo esse aqui esses dois gráficos essas duas setinhas são comuns eu puxo a setinha pra cá a setinha pra lá coloco meu texto então isso aí tá dentro de uma playlist quer dizer tudo entra dentro de uma playlist que são também arquivos XML dentro dessa estrutura então a estrutura é sempre essa quer dizer a comunidade os streams e as playlists entrando ali né e essas playlists podem receber todo tipo de ação todo tipo de interação que você quiser pra essa interação o que a gente faz a gente criou uma série de ações padrões que são comuns por exemplo carregar um stream tal abrir um site tal usar um vídeo tocar um vídeo mexer no volume qualquer coisa esse tipo de coisa e aí quando você clica num elemento ali eu vou mostrar pra vocês no editor você clica no elemento ali e tem um tipo um wizardzinho uma coisinha simples pra você dizer ó quando eu clicar aqui eu quero abrir o stream tal quando eu clicar ali eu quero que você abra a página tal no navegador quando você clica naquele lugar ali você pausa o vídeo que tá tocando então esse tipo de ação e aí vem a nossa ideia da gente poder incluir as interações sem que a pessoa precise ter um conhecimento de código né e aqui ó só resumindo a ideia o princípio de criação a gente tem a ideia então a gente tem um editor que cria esse conteúdo né a sua comunidade que é uma pasta disso e isso é visto na internet na web imediatamente né o editor e o player da web funcionam em conjunto você pode pegar esse mesmo conteúdo passar pelo gerador de aplicativo e você tem um aplicativo móvel que vai funcionar em Android e iOS você pega aquele conteúdo passa pelo software showtime e você tem uma exibição pública que pode receber todo tipo de interação né então quer dizer essa é a proposta que a gente teve para dar conta dessa ideia de múltiplas telas e muitos dispositivos sem precisar desse retrabalho grande aqui aqui a gente tem uns exemplos alguns trabalhos algumas produções que a gente fez que a gente já conseguiu trabalhar com uma na grana nelas esse aqui esse vídeo aí ele foi do lançamento do software em Belo Horizonte a gente tem lá no Belo Horizonte a Praça da Liberdade o espaço do conhecimento da UFMG ele tem uma uma fachada que na verdade ele é composta de várias projeções né essas projeções elas usam o Managana para exibir esse conteúdo lá e nesse dia do lançamento a gente pegou um conteúdo jogamos ali e as pessoas poderiam interagir vocês vão ver que nesse nesse vídeo você vai ver vai ter gente mexendo com controle remoto controlando o que está sendo exibido ali se conectando e vendo ali as coisas como funciona né outros exemplos aqui que a gente tem de produções com o Managana são eu separei alguns quatro aqui a gente tem mais mas eu estou mostrando uns quatro aqui para vocês primeiro o Museu de Cachaça que foi inaugurado agora em dezembro em Salinas em Minas Gerais ele usa o Managana em várias em várias instalações dele na verdade todas as instalações interativas funcionam com o Managana quer dizer ele tem uma projeção que é controlada por celulares quer dizer as pessoas podem entrar ali tem celulares se conectam ali fazem votação e tal ele usa também para criar um que a gente chamou de almanac da cachaça que na verdade é um conjunto de telas touchscreen e esse conteúdo foi feito todo no Managana as pessoas vão ali elas tem vídeos tem jogos tem coisinhas todos ali usando uma tela touchscreen né tem uma tela de entrevistas que as pessoas interagem usando o Kinetic então elas controlam como usam a mão para mover tipo um mouse e navegar entre o conteúdo né então esse é o museu da cachaça lá de Salinas a gente teve também um documentário bacana sobre o aglomerado da serra que é uma região grande de favela de Belo Horizonte né eu tenho até ele aqui deixa eu entrar né esse aglomerado da serra ele foi esse documentário ele foi montado todo no Managana e ele tem a ideia de que a gente tem micro vídeos a gente tem uns vídeos de depoimentos de mais ou menos uns 4 minutos por aí que foram picotados e a gente montou um novelo por assuntos e as pessoas conseguem navegar e as pessoas conseguem navegar por ele usando tá vendo tô abrindo ele aqui né as pessoas conseguem navegar por esse conteúdo né com vídeos e tal e usando o Managana pra poder construir editar isso aí outro outra publicação que foi criada com o Managana também foram as revistas do Festival Eletrônica e do Festival Vivo ArtMove que usaram eles e elas já usam nesse formato que eu falei com vocês do aplicativo ser só uma casca pra acessar o conteúdo né então eles estão na App Store no Google Play que se você baixa ele no iPad ou no Android você consegue ver eles se conectam ao servidor e as pessoas podem editar quer dizer a equipe de criação das revistas né vai editando ali e montando e tem uma coisa bacana sobre a revista do Festival Eletrônica ela é ativada sempre que o festival acontece então ela fica parada um tempo ela volta ela acorda quando o festival vai acontecendo e tal e ele usa uma integração que a gente tem também que é uma integração com o Wordpress que como eu falei com vocês não só a gente consegue exportar conteúdo pra redes sociais e tal como a gente consegue importar conteúdo delas então o o aplicativo da revista Eletrônica ele faz primeiro ele busca o conteúdo do Twitter do Eletrônica e espalha ele nas páginas da revista ele busca o conteúdo do Facebook do Eletrônica ele é todo alimentado os textos da revista são todos alimentados pelo Wordpress e o Managana busca os textos e as imagens do Wordpress e monta o dentro da diagramação que a pessoa colocou pra isso a gente tem até um plugin a gente criou um plugin pro Wordpress pra usar ele como fornecer pra fornecer os dados mesmo pra fornecer o conteúdo então você pode usar o Managana por exemplo pra criar um skin pro Wordpress onde você vai alimentar e aí você pode ter uma equipe que trabalha que já esteja acostumada a trabalhar com o Wordpress trabalhar naquilo ali né a gente teve também bom enfim tem vários vários trabalhos que a gente já usou o Managana eu queria mostrar pra vocês agora um pouquinho um pouquinho do do editor do Managana só um instantinho que eu vou entrar nele aqui opa né quando você baixa o software e instala ele funciona como uma instalação desses sistemas de gerenciamento de conteúdo pra web normal quer dizer ele vai você tem um script de instalação ele funciona em PHP você tem um script de instalação você fornece os dados do seu banco de dados uma conta pra ser uma conta de administradora ali e ele instala esse ele instala o Managana e você começa a usar ele como um software web aqui vocês estão vendo eu estou usando ele dentro do navegador aqui né deixa eu entrar aqui com o meu login vamos abrir aqui uma comunidade tá vendo aqui são essas comunidades o aglomerado da serra que eu mostrei pra vocês deixa eu pegar aqui esse esse Managana né então aqui abri e vou abrir um dos streams tá deixa eu abrir aquele aquele primeiro bom então aqui a gente tem todo tipo de ferramenta comum em software de edição mesmo de conteúdo quer dizer você tem os elementos aqui na tela né tá vendo tem um gráfico aqui né propriedades todas as propriedades dele aqui a gente consegue né mexer tamanho posição e tal a gente tem alguns efeitos visuais sombra filtros e tal trabalhando com display e tal e aqui como eu falei pra vocês você tem a questão do código né por exemplo eu quero abrir o site quando eu clicar aqui eu venho aqui e ponho opa tô acostumado com esse teclado não né então pronto se eu mandar fazer um teste aqui coloquei aquela ação cliquei aqui ele já abriu o site quer dizer assim que você vai acrescentando acrescentando interação aí essas interações você consegue usar isso abrir links pausar vídeo pausar conteúdo mas você consegue também trabalhar com variáveis incrementar variáveis mexer você consegue salvar valores você consegue gravar valores tanto no no tablet no navegador da pessoa como você consegue fazer isso no servidor também pra compartilhar esses dados né você pode querer compartilhar dados salvos entre as pessoas né aqui todo tipo de inclusão de mídia todo tipo de inclusão de arquivo né e todo tipo de coisa que você pode esperar de um editor mesmo de conteúdo né é esse aqui né que a gente tava vendo como eu mostrei pra vocês a gente tem uma barrinha aqui que pode ser exibida ou não né com alguns controles tipo um full screen aqui aqui né as possibilidades de compartilhamento então vamos dizer que eu quero mandar isso aí pra um facebook aí tá em full screen ele vai tá vendo ó ele já vai abrir aqui ele pediu pra eu acessar o facebook né mas então ele já conecta ele já vai pegar aquele conteúdo naquele stream que ele tá e compartilhar né e você tem as funções também de por exemplo aqui você consegue ver os comentários e fazer avaliações também quer dizer eu bato aqui eu tenho que fazer um login pra fazer um comentário né às vezes você precisa de um login também e você pode também usar uma ferramenta de login você pode criar as contas ou deixar a pessoa usar uma conta do google uma conta do yahoo uma open id ele pode aceitar isso também como login bom gente então a ideia é essa quer dizer a minha ideia era mostrar pra vocês essa proposta nossa de como criar uma saída uma alternativa de como montar isso aí usando um software que foi pensado como um software livre mesmo tá lá aberto quer dizer você pode entrar no site no managana.art.br baixar ver conferir conferir o código também se você quiser se você quiser participar da coisa ali e é isso então vocês tem alguma questão você consegue o seguinte todo esse material enquanto você está editando ele vai gerando um arquivo XML aqueles arquivos que eu estou falando que você pode pegar aquilo ali e colocar offline então por exemplo a gente tem pode pegar aquilo ali e colocar numa apresentação a gente tem também a gente está trabalhando nesse aplicativo que eu falei com vocês o Showtime pra ele criar por exemplo um CD-ROM com o seu conteúdo um DVD alguma coisa com o seu conteúdo ou colocar ali num pendrive alguma coisa quer dizer ele deixa também você pegar aquele conteúdo e fazer ele offline todos os softwares pra geração desse conteúdo funcionam em iOS e se é possível ao invés de gerar uma página que rode no Flash Player se tem alguma outra opção bom no iOS ele funciona assim a partir do aplicativo que você consegue gerar pelo gerador de aplicativos enquanto no player na web a gente usa o Flash Player o gerador de aplicativos ele usa uma outra abordagem pra poder criar um aplicativo mas ele não vai funcionar no navegador do iOS uma saída e até isso é um dos motivos da gente ter pensado também nesse formato de arquivo aberto né esse formato com esses XML com esse formato de arquivo aberto é também depois expandir e pensar por exemplo em transformar esse player em algum aplicativo HTML5 por exemplo né e aí todo o conteúdo que você fez tudo que você já montou vai passar a funcionar no navegador isso é uma coisa bacana que a gente tem pensado também né e aí você não vai não vai precisar dos aplicativos que é uma coisa boa o único software que não funciona no Mac por enquanto é o gerador de aplicativo né hã no Linux não o gerador de aplicativos é o único que está funcionando só no Windows por enquanto são umas coisas especificidades e tal mas ele também não é difícil de passar ele pro Mac a gente só não teve oportunidade de fazer ele ainda tá mas por exemplo o aplicativo Showtime e tal ele funciona no Mac sem problema né inclusive todas as interações o o Kinetic funciona no Mac sem problema tudo funciona o videomapping funciona sem problema mais alguma questão gente a respeito do método de o programa carregar a partir da internet ele exige algum tipo de extensão ou ele e se ele carrega normalmente ele carrega em qualquer navegador como o Chrome o Ice Weasel como eu uso no navegador então como eu estava falando ele funciona usando o Flash Player né então ele precisa precisar de algum navegador que funcione usando o Flash Player né aqui por exemplo ele está rodando no Chrome ou no Ubuntu né mas você vai precisar do Flash Player na versão 10 10.1 desculpa para fazer ele funcionar então ele funciona por exemplo em Smart TV da Samsung né mas por enquanto você está precisando de um Flash Player para ele funcionar em navegador né mas por exemplo para um aparelho móvel para um Android para um iOS você não precisa nem tem nem tem o Flash Player mas ele funciona lá toda vez que ele você usa o aplicativo ele carrega automaticamente então ele exige o histórico se depois eu remover o histórico vai ter que recargar reconfigurar o aplicativo de novo é como ele está baixando o conteúdo todo da internet pela internet sim toda vez que você carregar de novo você vai precisar ele vai ele está baixando aquilo ali em tempo real sim né isso aí é uma das coisas importantes para a gente conseguir ter uma publicação que você pode ir criando ao mesmo tempo que as pessoas estão assistindo elas estão vendo né ele inclusive tem um controle de versão você consegue ver as datas em que cada coisa foi publicada em que cada stream foi publicado você consegue retornar versões antigas de algum stream quer dizer ele tem um controle de versão embutido também em todo o conteúdo que você está fazendo pelo que eu pude entender cada publicação por exemplo você faz um material um livro alguma coisa nesse formato ele vai ser um aplicativo acelerado para ser lido no dispositivo um tablet um smartphone é isso? mais ou menos quer dizer você pode criar um aplicativo que englobe todas as suas publicações tipo um estante uma banca alguma coisa tipo um estante uma banca uma coisa assim se você entrar no aplicativo Managana que a gente publicou no App Store ou no Google Play você vai ver que ele abre um índice uma tela índice e você vai ver várias entradas e você consegue ver vários conteúdos que foram feitos ali quer dizer você pode tanto fazer para uma coisa só como você pode criar uma entrada uma tela índice uma banca e acessar várias coisas a partir dali Ok aí você tendo pensando em solução educacional por exemplo um material um livro educacional é possível a pessoa fazer anotações algum tipo de coisa dentro da publicação pessoal dela? É pessoal ainda não por enquanto a gente tem um esquema funcionando de comentários mas aí esses comentários ficam visíveis por todas as pessoas mas essa é uma ideia que já está na prancheta assim quer dizer você poder ter as suas anotações as suas coisas particulares ali em cima Ainda nesse sentido se a a gente cria uma lista dessa uma banca ou o que seja a pessoa tem como ela baixar e ficar com aquilo para ler offline? Também tem produção essa ideia realmente é importante quer dizer porque às vezes a gente sabe que mesmo que seu aplicativo funcione conectado ao servidor ele esteja ali offline online tem algumas coisas que você vai querer baixar vai querer manter aquilo ali para você acessar offline você vai precisar disso então a nossa ideia para resolver isso é um aplicativo que você tenha você possa escolher de todas as comunidades que ele tem ali de todos os conteúdos você pode falar assim eu quero baixar A, B e C e aí D, E e F eu continuo acessando online e aí você vai baixar e você teria que baixar aquele conteúdo como vários jogos de Android fazem você baixa uma coisa por causa até daquela limitação do Google Play de 50 MB para o tamanho de aplicativo então você baixa uma casca quando você liga aquilo ali a primeira vez ele baixa aquele conteúdo todo é uma coisa nesse sentido que a gente estava pensando como é que eu faço você mostrou software e tal eu não sei nem se eu cheguei porque eu cheguei atrasado e eu não peguei a parte de relatórios de pessoas que acessaram o meu app a gente tem aqui no navegador no editor desculpa a gente tem aqui aqui cadê estatísticas então pelas estatísticas aqui eu consigo dizer ver stream por stream de cada comunidade eu consigo ver quantos acessos eu tive ali eu consigo ver o tempo médio em que as pessoas estão acessando cada stream e eu consigo ver a data de último acesso agora isso aqui é uma coisa básica eu consigo baixar planilhas eu estou vendo aqui download data aqui embaixo eu consigo baixar planilhas com dados com dados puros mais detalhados então eu sei quais foram todos esses acessos que horas eles aconteceram de onde que eles vieram se a pessoa está logada quem é essa pessoa daquele stream para qual ela foi quer dizer eu consigo fazer um mapa de navegação a partir disso inclusive identificação então eu consigo por um ID por exemplo ver o e-mail da pessoa se a pessoa resolveu deixar você fazer isso você consegue ver se a pessoa entrou lá fez o login deixou você fazer isso você consegue ver bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia parece que o tempo está acabando aqui ele segou troquei a bateria eu troquei as pilhas ele segou ele aperta aqui você consegue o que? é isso não sei se eu entendi a sua pergunta ok bom gente parece que o tempo nosso está acabando aqui obrigado demais para vocês e assim entrem aí confira lá no site do Managana é só baixar o software mesmo a gente tem uma instalação que é até muito fácil de usar no Windows que você não precisa instalar nada você baixa ele por enquanto está funcionando só em Windows você baixa você pode gravar num pendrive mesmo encaixar no computador e começar a usar a partir dali quer dizer você não precisa nem instalar um servidor web local nem nada você consegue mexer ali e no site a gente também tem dois documentos um que explica o passo a passo criando uma revista eletrônica então a gente tem um passo a passo assim desde a instalação baixar e instalar o Managana até você ter uma revista eletrônica funcionando num tablet e a gente também tem um segundo manual de como fazer funcionar esse aplicativo do showtime com essas interações com controle remoto e tal por enquanto esses dois textos estão só em inglês a gente está querendo fazer uma tradução disso aí o quanto antes mas eles estão lá são ilustrados é bacana é facinho de acompanhar tá ok? bom gente brigadão então tá bom? parece que tá bom né qual foi de baixo que você está notando dele? foi? qual para o índio do senhor oi pode mais que é oi